Mais de 65 milhões de pessoas já receberam auxílio emergencial do governo e um estudo do Ministério da Economia revela que o benefício melhorou o padrão de vida na casa de 23 milhões de famílias. Com as praias vazias em Ponta Negra, no Rio Grande do Norte, a renda do comerciante José caiu nesse período de pandemia e ele precisou recorrer ao auxílio emergencial. Um estudo do Ministério da Economia revelou que o auxílio emergencial conseguiu melhorar o padrão de vida na casa de 23 milhões de famílias. Durante a pandemia, mais de 93% da renda das pessoas mais pobres veio do benefício. O auxílio emergencial veio como um socorro, veio salvar a gente dessa questão, da preocupação de como alimentar nossos filhos, como pagar uma comida, se nós não temos a vida que a gente contava com ela a todo dia. Até agora já foram liberados cerca de 120 bilhões de reais destinados ao auxílio. Mais de 65 milhões de pessoas já receberam ao menos uma das parcelas. Inicialmente, o benefício seria pago por três meses, mas foi ampliado. Ao todo, serão cinco parcelas. O Cadastro Único tinha 75 milhões de brasileiros. Nós encontramos mais 26 milhões de informais ou invisíveis. Ou seja, o Brasil é um país que está digitalizado. Isso permitiu que nós pudéssemos ampliar ainda mais essa rede de proteção. E ela mergulhou no Brasil profundo. Ela foi naquele que é ultra-vulnerável, não-vulnerável, naquele que nunca procurou apoio do Estado, que sempre tocou a sua vida com a independência. Mas hoje eles estão identificados, registrados, bancarizados e protegidos. Vale lembrar que o auxílio emergencial já alcançou 124 milhões de brasileiros.